Amigos internautas da TV 93, aquele abraço para vocês todos, Deus nos ilumina. Se você pegar o Evangelho de Marcos, no capítulo 1º, a partir do versículo 29, você vai ver que Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão e na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro, que estava com febre. É um texto que vem narrado, um episódio melhor que vem narrado, nos Evangelhos sinóticos todos, Mateus, Marcos e Lucas. É interessante, naquela época, uma mulher não podia se aproximar de um rabinho, jamais, principalmente uma mulher doente. No entanto, Jesus cura esta mulher, Jesus toca nela, Jesus a ergue, a levanta. E quando Jesus a ergue, não é erguer fisicamente só, é erguer psicologicamente, é erguer em todos os sentidos, ele ergue a vida desta mulher e a torna discípula. Ela agora se torna discípula, o segue e se põe a caminhar com ele, servindo. É simplesmente fantástico. Jesus não exclui ninguém. É um mestre radicalmente diferente dos rabinos de então. As mulheres podem ser discípulas. É fantástica essa nossa constatação. Você aprenda. Homens e mulheres, para Jesus, têm o mesmo valor, a mesma importância, não importa quem seja. Um abraço. Muito obrigado. Fique com Deus.